Brota, brota, é mais uma do Fluxos de Rua, carai Pique Mandelão Novo hit de bandido, Fefe vai lançar pra tu Novo hit de bandido pras mina da Zona Sul Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Olha pro Fefe e mexe a porra do Pum Pum Cocô tá do Bega, vê se não, perde a linha Cocô tá do Bega, vê se não, perde a linha Dica, tu que, eu nunca te amei Tu se iludiu sozinha Dica, tu que, eu nunca te amei Tu se iludiu sozinha Cocô tá do Bega, vê se não, perde a linha Cocô tá do Bega, vê se não, perde a linha Eu te caduqueiro que te amei, tu se iludiu sozinha Pera que esse voce com o fece, porque o fece ta de glock Toma na buceta, toma na buceta, só o bloc Toma na buceta, toma na buceta, só o bloc As mocinha da cidade são bonita e trazam bem Mas vai pra Itália, vai lá pra Belém Pra fuder, fuder com a tropa, pra depois fazer neném Vai lá pra Belém Pra fuder, fuder com a tropa, pra depois fazer neném Vai lá pra Belém Pra fuder, fuder com a tropa, pra depois fazer neném É o Fefe que vai mandando pra todas as minas safadas Fefe que vai lançando pra todas as putas treinadas Cais de perna aberta e cabundona abaixo de porra Cais de perna aberta e cabundona abaixo de porra Cais de perna aberta e cabundona abaixo de porra Vai cais de perna aberta e cabundona abaixo de porra Cais de perna aberta e cabundona abaixo de porra